Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café Entrevista, eu sou Renato Silveira. Oi gente, e eu sou Kel Gomes. Neste episódio nós vamos falar sobre o documentário Amanhã, dirigido por Marcos Pimentel. Um dos destaques da programação de filmes brasileiros da 17ª CineBH, Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte, Amanhã é situado na barragem de Santa Lúcia, na região centro-sul da capital mineira. O filme começa em 2002, quando Marcos filmou o encontro de crianças que vivem em lados opostos. Um dos garotos, José Tomás, vive em um condomínio no bairro Santa Lúcia, enquanto os irmãos Christian e Júlia moram em uma casa no aglomerado do Morro do Papagaio. Vinte anos depois, o diretor retornou ao local para tentar promover o reencontro daquelas crianças, agora adultas, e saber o que a vida reservou para elas. Amanhã faz um retrato da desigualdade social escancarada nessa região de BH, mas vai além. Parte do micro para o macro e se revela um filme que fala sobre todo o país, pensando a polarização, questões de classe e raça, e como em duas décadas esse país foi virado e revirado por diferentes mudanças e crises. Tudo isso ancorado em uma narrativa de muita sensibilidade. O documentário foi exibido na CineBH após ter competido no festival É Tudo Verdade deste ano, de 2023. Entre os festivais por onde o filme também passou estão a Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, e o FAM, Florianópolis Audiovisual Mercosul, onde ganhou o prêmio do júri popular. O Marcos Pimentel é mineiro, de juiz de fora, ele vive e mora em Belo Horizonte e antes fez os aclamados documentários Fé e Fúria, Sopro e A Parte do Mundo que Me Pertence, além de curtas-metragens. Nós estivemos com ele durante a CineBH e conversamos sobre a realização de amanhã. Se você ainda não assistiu ao filme, nós recomendamos que faça isso primeiro e depois escute a entrevista, pois nós entramos em alguns spoilers. Se você já assistiu, então agora é hora de conhecer os bastidores deste documentário que emociona na mesma medida em que nos faz pensar sobre a realidade do nosso país. Marcos, em primeiro lugar, seja bem-vindo ao nosso programa e muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço pelo espaço e oportunidade de conversar sobre o filme, Renato. Estou bastante feliz com o resultado e acho que é sempre bom falar sobre esses filmes que, de alguma forma, abrem a cabeça e geram reflexão sobre o que está acontecendo com a gente mesmo no nosso tempo. Em primeiro lugar, Marcos, queria saber como que você conheceu as crianças, né? Ali, em 2002, quando você as filma pela primeira vez. Como é que foi esse encontro e, vamos dizer assim, a seleção desse elenco? Sim, olha, na verdade tudo nasceu do lugar, né? Esse espaço que acontecia na Barragem de Santa Lúcia no final dos anos 90 e início dos anos 2000 me chamava muita atenção. O fato do lado ser circular e as pessoas irem fazer caminhada ali e darem meia volta na metade do caminho, fazendo um circuito de meia lua e não um circuito circular, como é o que está desenhado, né? Aquilo me causava um estranhamento muito grande e como eu passei a frequentar muito aquele espaço aos finais de semana e também fazia caminhada, eu sentia que eu era o único que rompia e que me permitia fazer um circuito que foi desenhado para ser circular. E aí eu fiz, pô, isso é uma espécie de um apartheid acontecendo dentro de Belo Horizonte naquele momento que parecia inconcebível. E aí eu começo a tentar entender por que isso estaria ali e como que a gente podia fazer alguma coisa que contribuísse para a extinção, para que isso não acontecesse mais. E aí veio aquela coisa assim, olha, criança não tem preconceito. Há gente enquanto sociedade que vai introjetando isso nelas, né? Então eu decidi que ia trabalhar com crianças e com crianças numa idade que ainda não tivesse sido tão contaminadas com esses ideais. E aí eu procuro uma escola próxima que indica um menino que morasse no bairro e que frequentasse ali, né? E tal. E a partir da idade da gente ter esse menino e a idade do menino a gente vai e procura no aglomerado com uma pessoa que morava lá e que a gente chegou e conversou, expôs para ela e falou assim, olha, eu tenho uma mulher aqui que ela tem vários filhos, mais ou menos nessa idade. Você pode até escolher, tem tanto menino lá que você pode até escolher. E aí saiu o Christian e foi tão fantástico porque a ideia no início era de mostrar somente os dois meninos, né? Levar um para passar um final de semana na casa de um, outro para provocar primeiro encontro na barragem, né? E levar um para passar o final de semana na casa de um, outro para passar o final de semana na casa do outro, depois no fim de semana seguinte. Só que o Christian era tão hiperativo e louco, de um certo sentido, que ele sumia constantemente. E aí entra a Júlia, que foi um achado para o filme, uma menina que tem um brilho que aos cinco anos de idade já dava ordem nos dois, invertia tudo, acabava com a brincadeira, né? Ela tem uma personalidade muito forte até os dias de hoje, então, surgiu dessa forma. A Júlia veio completamente por acaso e foi o maior presente que esse documentário podia ter. E naquele momento você já pensava em retomar essa história muito tempo depois, para reencontrá-los em outra fase da vida? Ou naquele momento a ideia era só fazer um filme sobre esse encontro ali, dessas duas realidades bem diferentes que estão no mesmo bairro, na mesma região? É, a ideia naquele momento era fazer somente um registro do que estava acontecendo ali, tentando mostrar para as pessoas que era possível existir diálogo ali. Que a gente tinha mundos completamente diferentes, separados pela barragem, que é uma construção artificial, é um lago artificial, feito pela prefeitura ali, né? Até isso é artificial, e que funcionava como uma linha imaginária ali, né? Como um muro invisível que dividia aqueles dois espaços. A ideia era registrar somente aquilo. Mas aí, no último dia de filmagem, no final de semana, depois que eles estão brincando num campinho que já não existe mais, construíram... o Pernosco entrou e derrubou ali, e uma concessionária também de veículos que entrou ali, né? Tinha um campinho ali, quando a gente estava filmando aquele campinho, no fim de tarde, lindo, era o último dia de filmagem, aí o Christian olha para a câmera e fala assim, vocês vão voltar amanhã? Eu não respondo nada, eu estava com a câmera, ele falou assim, hein? Vocês vão voltar para amanhã? Eu, ao longo dos anos, eu assistia aquilo, aquilo reverberava em mim. Primeiro que o encontro foi fantástico com o Christian e com as crianças todas, mas eles não saíam de mim, sabe? Eu me via, ao longo da vida, em diferentes momentos, dizendo diálogos, reproduzindo diálogos que tinham registrado com eles, né? A brincadeira, o jeito da Júlia falar, o jeito do Christian falar, né? Eu passei anos com aquilo. E quando ele faz essa pergunta, que você sabe que do dia seguinte acabou o filme, é vida que segue e que tudo vai demorar e que a gente vai demorar a fazer o filme, não era um filme que tinha recurso nenhum naquele momento, né? Então, como é que vai ser isso? E a gente sabe que, mesmo tendo os vínculos super fortes durante a filmagem, quantas vezes a gente não volta nos lugares, né? E aquilo ficava para mim, eu falei assim, pô, olha que responsabilidade, sabe? Ele está esperando isso, né? Então, é um sistema muito cruel também. E claro que quem vai sentir mais é a ponta mais frágil do sistema, né? Então, eu resolvi que eu precisava voltar, porque os anos também passavam e eu ficava, aquelas imagens me visitavam e revisitavam constantemente. E aí eu falei assim, vamos dar o tempo ao tempo para que as coisas passem e o tempo possa agir sobre eles. e aí, de repente, acontece que o nosso Brasil é virado do avesso nos últimos anos, né? Eu acho que poucos países sofreram tantas mudanças radicais ao longo de um espaço de tempo tão curto, assim, né? É um furacão o que aconteceu na política do Brasil nos últimos tempos e os reflexos que o senhor tem na sociedade. Então, quando foi se aproximando a 20 anos depois, eu falei assim, olha só, eu estive filmando lá em 2002, estamos chegando a 2022, isso é a primeira chegada do Lula no governo a primeira vez, a possibilidade de volta dele para o terceiro mandato ali. Eu filmei numa Copa do Mundo, vou voltar numa Copa do Mundo também, olha o que aconteceu com o Camisa do Brasil ao longo desse tempo, eu tinha aquelas seis horas de imagem daquele momento ali, e eu falei assim, cara, é agora, é agora e vamos ver e vamos apostar, porque eu não sabia o que tinha acontecido. Ao longo dos anos, eu tive vários, eu até falo no filme lá que eu tive vários cruzamentos de instantes com o Christian, não posso nem dizer que foram encontros, porque o tempo todo ele estava mal em situação de vulnerabilidade e tentando se beneficiar de alguma situação ali, sabe? E aí eu falei assim, opa, peraí, como é que vai ser isso? Quando eu chamava ele, Christian, ele corria, na mesma hora, tipo, fui pego, alguém me reconheceu, e estou aqui na rua, na marginalidade, há muito tempo alguém me reconheceu e tal, e corria constantemente. Mas tirando isso, eu não sabia nem onde estava morando, né? Então foi voltar, falei assim, vamos voltar e vamos apostar no que aconteceu, porque eu acho que tem um recorte de espaço, um recorte temporal bastante interessante ali. Aproveitando que você falou sobre esse vínculo, e que ficou tão forte para você ao longo dos anos, no filme a gente também percebe muito isso, você fala sobre isso, inclusive quando você diz que a ausência do Zé Thomas não foi só sentida pela Júlia e pelo Christian, mas também pela equipe inteira, e a gente também, como espectador e espectadora, sente muito isso. Você também fala sobre como te toca o momento em que a Júlia resolve preencher aquele quadro em branco com a vida que ela quer ter, não a vida que ela quer mostrar, né? Mas a vida que ela quer, a possibilidade de vida que ela quer ter com aquelas filmagens, né? A semana da vida dela. Isso é muito bonito, assim. Então a gente vê como que o cinema também, de certa forma, está transformando ali, né, essas relações, essa realidade. E aí eu queria saber de você se em algum momento, ou em vários momentos, e como que você lidou com isso, junto da sua equipe, se bateu, assim, questionamento em relação a isso, em relação a esses vínculos criados, né, e que começou a se fortalecer, né? E também em relação a esses tantos afetos gerados, assim, se em alguns momentos você e sua equipe, assim como Júlia e Christian, também tiveram vontade de se afastar, desistir, e como que foi a volta, sabe, pra vocês, se houver esse momento, e pra ter a certeza, não, é isso que a gente precisa seguir até o final, a gente precisa seguir com essa história, sabe? Olha, foi, assim, foi um baque grande pra gente, pra equipe, porque, assim, a ideia, sabe, o filme tinha um dispositivo, que era, ó, eu provoquei o encontro em 2002, levei, fiz, nem a troca de domicílio, eu fiz um visitar forçadamente o outro, uma casa, o outro visitar a outra casa, passarem, né, a gente passou dois finais de semana com as duas famílias, fora o tempo que tava registrando-se e separado cada rotina ali, né? Então, a ideia era reproduzir esse mesmo dispositivo hoje em dia, né? Eu queria fazer novamente que um visitasse o outro universo, pra ver o que que mudou, né? Também queria apostar nisso, como que é a mudança das casas, porque eu acho que, assim, todos os processos que eles viveram ao longo desses 20 anos, se refletem no futuro, nas oportunidades, nos destinos de cada um, nas trajetórias de cada um, e nas casas de cada um também, né? O que que, o tipo de coisa que tinha, o tipo de coisa que tem, o tipo de coisa que já existia, o que continua a existir, né? Eu gosto muito do que tá fora de quadro, que a gente não consegue ver, mas que a gente sente ali também, né? Então, eu já tinha algumas ideias pré-concebidas. Mas o mais fantástico de fazer documentário é que todo dia a gente volta pra casa com uma história que você não concebeu, né? É difícil aceitar em alguns determinados momentos. Você vê, assim, ó, tinha um dispositivo que era perfeito, funcionava ali, e de repente isso falhou, né? Então, é como te tirar o chão. Mas também, era tão profunda, as trocas que a gente realizava com o Julie Christian eram tão profundas, que eu falei assim, cara, a gente não precisa dessa terceira perna desse filme, é suficiente, e eu acho que é justo com eles, sabe? Eu acho que o não, eles já tomaram da vida, do destino do Zé Tomás. Eu não podia dar esse não pra eles. O filme não podia dar esse não pra eles. Chegaram e falaram assim, olha, não, agora acabou o filme, porque não vai ter, porque um personagem resolveu não encontrar, e aí fracassou o dispositivo. Não, vamos apostar, vamos. E eu acho que é profundo, pra mim é uma coisa que é muito importante, porque, assim, não foram só eles que mudaram muito ao longo desses 20 anos. Todos nós também. Eu vou ali desnudando ao longo do filme, as minhas intenções, a equipe com que eu entrei em 2002, a equipe com que eu entrei, as escolhas que eu fiz em 2002. Eu falei assim, a última coisa que eu queria era filmar esse filme da mesma forma que eu filmei em 2002, sabe? Onde eu já tinha o mecanismo concebido na cabeça e usava esses personagens em função disso, né? Agora eu falei assim, cara, eu quero voltar da mesma forma, né? Eu, em 2002, eu sonhava ser um documentarista. Eu virei ao longo desses 20 anos, né? Eu tenho uma série, tenho seis longas, 18 curtas e médias, duas séries de TV, seis telefilms. Sabe, tem um... Eu fui fazendo, fui exercitando, dou aula disso em diferentes partes do mundo, mostro meu trabalho, tudo quanto é canto. Mas, eu vou voltar ali, vou pegar os personagens de 20 anos atrás e vou fazer a mesma coisa? Falei assim, não. Vamos entregar pra eles. Vamos ver qual é, né? E vamos seguir os sonhos e desejos deles. Vamos seguir as buscas deles. O Chris, quando ele vira pra mim, ele falou assim, cara, esse filme pode me ajudar a encontrar meu pai. Sabe? É lógico que a gente não tem estrutura pra isso. Mas era o que ele queria mostrar. Era o que ele queria tentar. A Júlia, quando ela pede pra fazer o ensaio fotográfico, ela vê que a Gabi, que era da equipe que faz e fotografa lá, as meninas todas, um ensaio lindo que se chama Papagás. Quando ela vê, ela fala assim, eu quero também. E quis dois. A Gabi tem diferentes ensaios. Ela não quis um, ela quis dois, sabe? Falei assim, Gabi, olha só ela. Vamos embora, cara. Vamos fazendo, sabe? Então, eu acho que tinha isso. Eu acho que não seria justo com eles. Foi um baque pra eles, foi um baque pra mim, mas eu acho que a gente precisava continuar, porque o filme é deles. O filme tá dedicado à mãe deles, que é essa fortaleza que tomou tanta porrada na vida, e tem esses filhos completamente malucos que dão várias voltas nela ali, o tempo todo. Ela até fala assim, Marquinhos, que vergonha. O filme não vai acabar, esses moleques, olha o que esses meninos fazem com vocês. Porque era muito tenso isso, né? Mas, assim, a gente precisava fazer. E a Júlia sempre disse uma coisa, esse filme começou e precisa terminar na barragem. Foi lá que a gente conheceu ele, vai ser lá que vai acontecer um encontro, sabe? Ele tava lá. Aí, quando descobre que não vai ter mais encontro, ela virou e falou assim, cara, é isso, de toda a gente, vamos terminar lá. Eu vou jogar essas fotos lá. Eu não quero saber, sabe? Cada um escolheu o que fazer, né? Foi uma coisa meio premeditada deles e de falar, olha, como é que vai ser a conclusão? O Christian resolveu botar o fogo e ela resolveu. Eu sempre, ela falou assim, você sabe que eu sempre te falei que queria terminar a história lá. Então, vamos terminar. Me dá essas fotos aí, sabe? Foi lá e jogou, sabe? Do jeito deles. Então, eu acho que foi muito bom entregar parte da autoria do filme pra eles também, sabe? Eles tinham, a gente tava aberto pra que eles construíssem a imagem deles de acordo com o que eles quisessem, sabe? Eu acho que o mundo mudou muito e hoje em dia, onde lugar de fala é uma questão tão importante da gente levar em consideração, eu acho que num filme com essas características, sabe? Só tinha que ser dessa forma. Tinha que abrir espaço. Eu levava o quadro, eu entrava esse quadro branco, eu levava e ela me dava vários nós, ela chegava lá, não tava, não tava, não tava. E aí, no caminho da casa dela, tinha uma boca de fumo, os caras ficavam tomando conta da boca. Toda vez que eu passava com os pincéis e o quadro, eu ficava assim, boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Como se eu estivesse entrando ali pra dar aula pra alguém, sabe? Eu tava ali. Eu tava segurando o quadro, já era um indicativo. Sim, sim. Vai ter alguma aula. Era pra ela poder desenhar, escolher, criar com ela as sequências do filme. Eu percebo que tem uma influência do Eduardo Coutinho na forma como você conduz o filme em alguns momentos. Não sei, você me disse se tem mesmo, mas me lembrou muito, assim, sabe? Essa coisa de retomar, né? Uma filmagem lá de trás, né? Igual ele faz no Cabra Marcado Pra Morrer, de trazer, de buscar, né? Como esses personagens estão vivendo, de mostrar pra eles essas imagens do passado, né? De ter essa reação deles também registrada no filme. Então, eu achei tão bonito esse gesto, né? De fazer com que eles reencontrassem essas imagens, porque o direito à memória foi negado a eles, o direito a se lembrar da infância, da casa onde eles viveram, que foi derrubada, né? Então, é um, é um mecanismo também, né? De fazer um documentário que é muito interessante, né? E generoso também, né? Sim, totalmente. Eu acho que, assim, ao longo do filme, eu não tinha ideia num primeiro momento, na retomada, mas a partir do momento que eu me dei conta que eles não possuíam registro nenhum da infância e não possuíam registro da casa, sabe? Os registros da casa existiam, mas eram pouquíssimos e os mesmos compartilhados pela família ali. Agora, o da infância deles, das crianças ali, não existia. Eu falei assim, cara, tudo que eles têm está comigo e eu guardei ao longo desse tempo, sabe? Então, para mim, era uma responsabilidade e aumentou ainda mais a responsabilidade, há muita responsabilidade que a gente já tem quanto ao comentário de estar fazendo filme, construindo filme com personagens de carne e osso, né? Então, eu falei assim, olha, aqui eu acho que a gente tem que estar atento porque é muito relevante para eles todo esse material. O que a gente está fazendo isso de poder devolver para eles esses momentos da infância, de poder devolver para eles esses momentos da casa, né? A casa é fundamental e diz muito como o que aconteceu com a casa de um lado e com a casa do outro lado. Só de você ver as imagens de uma coisa e do outro, você vê como é Davi e Golias o tempo todo e o que o poder público fez com um lado que nunca faria com o outro, né? Então, é fruto dessas cidades desiguais que infelizmente a gente tem e que são tão separadas que são pensadas para que um não tenha direito de frequentar a cidade do outro, né? Isso é muito louco. E com relação ao Eduardo Coutinho, é um grande mestre, acaba marcado para morrer, é para mim o maior filme da história, da cinematografia, brasileira, mas eu te confesso que eu não estava pensando em Coutinho na hora de fazer essas coisas, de fazer essas entrevistas ou de propor isso, mas é claro que, assim, eu amo todos os filmes dele e isso está em mim, né? Fora, né? Ao longo do seu trabalho que você estuda, né? Com certeza. Tem como, né? O Coutinho é uma referência para tudo no cinema brasileiro. Com certeza, eu acho que até, assim, no momento de fazer a entrevista, eu até me preocupei em me ausentar bem mais do que ele, né? De limpar bem mais a minha voz do que ele, porque eu acho que era um outro mecanismo ali, né? Da gente tentar também flutuar, navegar por esse universo aí, enquanto eles estavam vendo aquilo que estava acontecendo ali, mas, de alguma forma, eu acho que a gente é produto de tudo que a gente consome, de tudo que a gente gosta, de tudo que a gente ama, né? Então, de alguma forma, está lá. Mas, assim, não foi uma coisa pensada, não foi... Não, 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 não era. Mas, muita gente tem feito essa relação ao assistir as filmes. Eu ia mesmo te perguntar sobre essa escolha de se ausentar mais, né? Apesar da gente ter a sua narração e tal, que é muito presente, assim, mas você quase não aparece, né? Então, eu queria saber um pouco mais, assim, disso. E se, durante, né, a feitura, se eles perceberam isso, assim, o Christian e a Júlia, se perceberam, assim, que você estava sempre atrás, né? Sempre a filmar, e se, de alguma forma, eles tentavam chamar ou não. Isso era muito natural. Não, não, eles não, não. Em nenhum momento eles tentaram me meter para a frente da câmera. Eu acho que, assim, foi... No início, eu não estava pensado em me assumir enquanto personagem e narrar aquilo ali, né? A partir do momento que começam a acontecer... Eu acho que, assim, o dispositivo possibilitava a gente filmar e narrar visualmente o que estava acontecendo ali. Através de imagem e som, a gente ia conseguir ver que está acontecendo troca, que está acontecendo um encontro, que o tempo passou. Já tem um impacto muito forte vê-los com quatro, cinco... Com cinco, seis e oito anos e vê-los, hoje em dia, vinte anos depois, né? Mas, a partir do momento que eles começaram a desaparecer e que tinha coisas que eu não conseguia narrar ali, através de... Só de imagem e som, eu achei que seria melhor eu me assumir enquanto personagem. Então, eu fui colocando, eu comecei a filmar da janela do meu quarto, eu comecei a mostrar que eu estou muito próximo deles ali, né? Que, assim, desde que eu saí da casa dos meus pais, eu sempre morei na entrada de favela, que são os lugares mais baratos, onde dá para pagar aluguel e tal, e eu gosto muito de bar, rapial, atiragosto, viritinho aqui e ali e tal. Então, eu sempre frequentei muito na favela, apesar de não ter nascido e não morar em favela, há muitos anos eu moro na boca e eles até chamam na portaria, falam assim, você mora na portaria, né? eu estou sempre na entrada ali e frequento muito, tenho grandes amigos e tal, então, eu sempre foram espaços onde eu me sinto muito bem e entrava ali e conto várias, já filmei em outras ocasiões, e já tenho outros projetos também para fazer lá dentro, mas eu achava interessante também assumir isso, como alguém de fora que está entrando, mas como que entrou da outra vez, como é que está entrando agora, olha a proximidade, olha o que eu vejo todo dia, eu vejo a cidade desigual, eu sou um cara de fronteira, eu sou um cara da franja, que eu ganho, em arquitetura eu chamo isso, quando termina a cidade planejada e começa a não planejada ali, eu sempre fui o cara da franja, eu sempre estou ali, eu sempre tive, estou e é dali que eu falo, é dali que eu narro essa história. E, bom, o que vem depois de amanhã? Olha, amanhã é meu sexto longa, está ainda, está rodando bastante, o filme só tem quatro meses que caiu no circuito, então está muito fresco ainda, está em várias exibições aí, pelo caminho, mas eu já estou, inclusive eu estou no Cinemundi aqui com o projeto de Work in Progress, que é um filme que eu realizei no ano passado, que é um filme de ficção, o sétimo longa vai ser meu primeiro longa de ficção, não que eu deseje me tornar um cineasta de ficção, eu sou documentarista, eu não estou documentarista, tudo que eu, eu me realizo completamente no documentário, mas eu tive a vontade de fazer um filme que o documentário não me possibilitava, porque trata de uma questão bastante espinhosa em Minas Gerais, que é a mineração, nenhuma mineradora me permitiu entrar com câmera nas dependências deles, para mostrar um monte de coisas que acontecem lá, então eu escolhi o caminho da ficção, construí minha própria mineradora, e aí lá eu posso mostrar para as pessoas parte do que acontece nesses lugares, então estamos cuidando muito bem, já temos um corte, estamos tratando imagens, som, até o ano que vem, esse filme está pronto, em algum momento ele vai aparecer aí, está bastante potente, é um filme com Bárbara Cullen, que é uma grande amiga, e ela é incrível, está muito bem, um processo fortíssimo aí, uma equipe incrível também, está tudo muito bem cuidado, e espero muito em breve que vocês possam ouvir falar desse filme. Pô, a gente já está na expectativa, né? Total. E queria, para a gente finalizar, saber se Júlia, Christian e Cristina já assistiram ao filme, assim como eles reencontraram, né, as filmagens lá de 2002, como que eles reagiram, e se tem alguma intenção de retomar isso mais adiante, né, assim como a, acho que a Júlia que fala em algum momento, né, daqui a 20 anos eu quero, sabe? É porque uma questão que fica é, tem como finalizar um filme assim, sabe? Porque fica tanto na gente, sabe? É natural a gente esperar que isso volte, né? É possível finalizar esse filme? Bom, não sei o que vai acontecer com esse filme, depois, se a gente volta a algum outro momento ou não, vai depender do que vai acontecer com esse país, né? E com essas pessoas também, né? Eu adoraria não precisar voltar porque isso esteja, porque se tem isso resolvido, sabe? Da mesma forma como gostaria de não ter precisado fazer esse filme, o que só fiz porque existem grandes desigualdades na nossa sociedade. Agora, Cristiana ama o filme, assistiu, assistiu antes da gente fazer uma exibição pública, tudo foi consultado com ela o tempo todo, ela era a ponte com eles, né? Checava o tempo todo. E como a gente traz conteúdos muito fortes para o filme, a gente checava com eles todos o tempo todo. E ela ama o filme, ela assistiu, ela teve presente na sessão na CineBH aqui, foi ovacionada pelo público, viu uma coisa que eu já estava contando para ela, que nas exibições dos outros lugares, todo mundo sai do filme querendo abraçar Júlia e Cristian, elogiando, a força deles, a potência deles, como eles são figuras incríveis, como eles são figuras articuladas, como cada um na sua doideira ali tem interpretações fantásticas do mundo que eles habitam ali, do tempo que a gente vive. Agora, com relação ao que aconteceu com cada um, eu acho que é melhor eu não falar, porque senão der spoiler do filme. Mata. eu acho que mata, porque tem coisas ali que estão no filme e que a gente, que existem desdobramentos possíveis, mas eu acho que é melhor ficar com a surpresa de tudo que vai acontecer com essas pessoas que estão sendo registradas ali. várias coisas que passam pela cabeça, várias coisas que eu queria comentar e tudo, mas você já conseguiu responder muitas delas. E só dizer mesmo que é um grande filme, eu fiquei muito apaixonada e eu acho que, principalmente, numa amostra que está falando de território, território de latinidade, você traz essa questão, de como que o mesmo território está dividido. acho bem importante essa conclusão de que algo que era invisível agora está escancarado e, de alguma forma, depois que você falou que ali em 2002 você estava querendo propor a possibilidade de diálogo, de alguma forma, infelizmente, o filme de agora mostra que apenas um lado está disposto a dialogar. Então, eu achei uma conclusão muito realista e muito potente para a gente pensar o Brasil mesmo, não só a situação do BH, mas o Brasil mesmo. Então, parabéns. Obrigado. O filme tem ido super bem em todos os lugares, as pessoas têm recebido calorosamente e a gente ganhou o melhor filme no Júri Popular, o melhor longa no Júri Popular em Florianópolis, no FAM, essa semana. E em todas as sessões as pessoas saem muito emocionadas porque, assim, é um filme muito simples, mas que fala de coisas extremamente complexas, né? E acho que a forma como eles levam, eles conduzem as muitas barreiras, obstáculos que eles encontraram ao longo da vida faz com que a gente consiga rir, chorar, suspirar, se arrepiar, se assustar, né? mexe muito com as emoções. Teve até uma pessoa que virou pra mim numa das exibições e falou assim, tem hora parece filme de ficção, porque, assim, um some, outro volta, aí um fala uma coisa, na hora que a Júlia vira e fala assim, olha, o filme não é somente sobre eu e o Christian, né? Esse filme fala sobre a sociedade, nós somos até figurantes. É impressionante a consciência que ela tem como ela faz parte de um processo muito maior, né? E ela representa muita gente e tem sido muito bom sentir muitas pessoas representadas por eles, né? E muita gente que ao escutar tudo isso compartilha as reflexões que o filme levanta que é isso da gente pensar o modelo de sociedade que a gente quer pra gente. Isso que a gente tem aqui fracassou. Isso não deu certo. Isso não... Em termos de civilidade, a gente não avançou nada. E muitos dos problemas que a gente tem depende disso, né? Não é que o Brasil tá dividido. Ele sempre foi dividido, tá? Ele é e sempre foi dividido. Cabe a cada um dar a sua contribuição aí. Amanhã é a nossa pedrinha pra que... a nossa sementinha pra que tomara que em algum momento a gente consiga dar conta, que a gente consiga solucionar esse problema. Isso é uma última coisinha, porque você falou da consciência da Júlia e me impressionou o quanto que ela pituquinha, pequenininha, já tava tendo consciência de uma separação entre meninas e meninos. Quando o Tomás e o irmão dela vão brincar só entre meninos e ela fica pistola e fala... Ela meio que... Ela tá falando eles só estão juntos lá porque são meninos que estão me deixando aqui e ela vai pegar a bola. Isso eu achei uma sequência fantástica pra mostrar como que certas coisas são até intuitivas, né? Da experiência feminina mesmo. Então, maravilhoso. Sim, ela tá ali e ela mete o pé, né? Ela resolve do jeito dela porque ela tem uma personalidade incrível. O filme tem muito disso dessas sequências, como o diálogo entre as sequências e o ir e vir no tempo, essa costura que a gente foi fazendo. diz muito. A forma como eles dividiram o time de futebol naquele momento lá em 2002 é incrível porque um não quer ser do time do outro e o outro quer muito ser do time do outro ali. Você vê ali que tá e ele fala assim... O Cristian fala... Eu sou desse time. Eu sou do time dele. Eu sou do time... Ele fica ali e o outro já tá em outra onda ali. Você via que ali a conexão é diferente. Por isso que a gente precisava voltar pro lado que tava esperando. Perfeito. Marcos, parabéns pelos prêmios, pelo filme, né? Acho que tem que reverberar muito ainda. Muitas pessoas precisam assistir. Já tem uma previsão de lançamento depois dessa passagem por festivais? Tem uma distribuição? Não, ainda não. A gente vai lutar muito pra no ano que vem que ele entre em cartaz e chegue o maior número de pessoas possível. Mas por enquanto não tem nada certo. Mas a gente torce pra que ele chegue e assim que tiver notícia a gente vai divulgar também pra que muitas pessoas assistam, né? E muito obrigado pela entrevista também. Foi ótimo. Perfeito. Contem comigo que eu vou precisar e que agradeço. Vida longa. Muito obrigado. O nosso podcast fica por aqui, mas não deixe de ouvir outros episódios no nosso feed. Temos vários podcasts de cinema para todos os gostos, inclusive com a nossa cobertura da Mostra CineBH e outros festivais. Considere também apoiar o nosso trabalho e venha fazer parte do CineClube Cinematório. Além de nos ajudar a manter o site e os podcasts no ar, você tem acesso a conteúdo exclusivo produzido por nossa equipe. Acesse cinematório.com.br e junte-se a nós. Um beijo, gente. Até a próxima. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau.